Fala, rapaz e crio do Big Ape! Como é que tá? Como é que vocês estão aí em casa? Beleza? Porra, já prenderam o drink pra caceta, né? Caramba, é quantos? Deve estar pra lá de 40, pra lá de 50. Espero que vocês estejam fazendo isso em casa, estejam seguindo, se quiserem mexer, mexam. Então, isso que é importante, é ficar trabalhando em cima do que a gente tá falando aqui. Nada aqui é lei, nada aqui é regra, quem manda são vocês. E por isso hoje, galera, eu venho com o drink, que ele foi fazer muito sucesso lá pros anos 2000, 2010, ali na Europa, no Mediterrâneo. O nome dele, galera, é Aperol Spritz. Galera, o Aperol Spritz, ele é um drink que ele foi refazer o Aperol, sabe? É... Vamos lá, galera, vou começar ele aqui e vou contando a historinha, um pouquinho que eu sei, vou pegar uma laranjinha, a minha já tá uma cortadinha aqui, que eu já usei no drink, e vou botar no copinho, uma laranjinha Bahia, ela sempre é mais perfumada, tá? E vou encher esse copo aqui de gelo, tá, galera? Gelo! Cara, o Aperol Spritz, ele é um drink tipicamente italiano. Muita gente pode achar que é da Grécia, que é da Croácia, por causa daquelas praias do Mediterrâneo ali, né? Lícolos, Dubrovnik e tal, mas, na verdade, é um clássico italiano. Eu tô enchendo o copo de gelo, porque ele tem que ser cheio de gelo, ele é um drink pro verão, entendeu? Ele é um drink pro Mediterrâneo do verão. Pra galera que acha que é o de Mallorca, mas não. Ele é um drink italiano, e ele é muito simples, gente, ele é uma combinação de bebidas muito fáceis de fazer. É o Aperol, que é um bitter italiano. A Itália, ela é cheia de biters. Campari é um bitter, a Aperol é outro, é negro. Tem vários biters, e a Aperol é um bitter italiano. Eu vou botar aqui pra vocês, pra gente fazer o nosso Aperol Spritz. E o nosso é caprichado, tá? Vão ser 80 ml de Aperol. Agora, pra completar, eu vou pegar um espumante, cara. Um espumante bruto. Qualquer um, tá? Mas é importante ser bruto. E vou botar três vezes mais isso. Se eu botei duas vezes ali, que foi 80, agora eu vou botar 120 ml com o espumante. Eu vou botar um pouquinho mais pra derramar agora. Gente, pra finalizar, a mesma quantidade de uma água com gás, tá? Só que uma parte. 40 ml de água com gás. Então, gente, porra, foi fácil esse, hein? Olha só. Duas partes, três partes, uma parte. E aí você faz o teu Aperol Spritz. O Aperol Spritz, galera, ele é um drink que ele é tomado no Mediterrâneo. Mas na Itália, qualquer bebida, você pode fazer um Campari Spritz. Qualquer bitter italiano, um Lille Spritz. Qualquer coisa vai virar um Spritz. Entendeu? Então, o drink que virou moda em Mykonos, na Super Paradise, em Mallorca, foi o Aperol Spritz. E hoje o Big Ape traz pra vocês o Aperol Spritz. Vem ao Big Ape tomar um Aperol Spritz. Esse mês é o drink do Big Ape. Ele vai estar sendo servido aqui o mês inteiro. Então, se você quiser uma Aperol Spritz, chega mais e vem aqui. Cheers, galera! Um beijão!